Ela já apareceu em vários programas de TV, em várias emissoras, faz shows aí por todo o Brasil e agora cresceu bastante, né? Tá uma mocinha, né, gureiro? E ela vai se apresentar aqui, canta muito, tá com vocês, Kaori Yokota! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô muito, muito, muito feliz, se vocês terem noção, o quanto que eu tô feliz de poder estar aqui cantando depois de quase três anos de muitos momentos difíceis, né, que essa pandemia nos trouxe, muitas perdas, mas eu tô muito feliz de poder estar aqui cantando pra vocês. E vamos lá! A primeira música que eu vou cantar é uma música muito especial pra mim, porque foi a primeira música de gente grande que eu comecei a cantar. A primeira música que eu vou cantar é uma música de Deus, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL